Por que que a Anatel e as empresas não acordaram para no leilão de 2.5 e para 450 para tentar fazer cobertura no interior do Brasil? Com 450 a Levi-U-Rai é bem maior. Mas não dá, não sei o que e tal, enfim. Por que que a Anatel inclusive não botou a mão de uma vez por todas para inclusive alinhar com o resto do mundo em 700 para poder você trabalhar exatamente com essa capacidade? Diminuir a infraestrutura, aumentar a cobertura e está inclusive alinhado do ponto de vista da escala mundial para reduzir custo inclusive dessa infraestrutura. Por que que a Anatel não aperta a mão no compartilhamento de infraestrutura? Não é cabível que, por exemplo, você me mostrou ali no prédio da OMS, tem torre e tal. Mas tem prédio em Salvador que devem ter três torres, uma de cada empresa. Então por que que a gente não tem isso como obrigação? Aliás, a lei geral determina isso como obrigação. O compartilhamento da infraestrutura. Então isso tem a ver com a qualidade, pô. Essa coisa do investimento, ela é, foi essa a essência. Então, portanto, quando a gente vem aqui e fala disso, eu concordo plenamente, até porque está na mão, Zé Zé Perrella. Então para reclamar é até fácil. Tem 250 milhões de celulares, então para o cara ligar é daqui para ali. Dê um problema, eu já reclamo. Agora também está na mão das operadoras, tudo contente de mais moderno, assim como a Anatel. Pelo amor de Deus, Zé Zé, hoje nós temos um mecanismo que é muito diferente do da década de 80. Então isso mexe hoje com fatores da vida. E para fazer isso, volta a dizer, a operadora que vai fornecer esse serviço lá, não vai fazer como caridade, vai fazer cobrando. Mesmo um serviço para salvar a vida. Do outro lado ela vai apresentar a conta. Então não vai apresentar a conta, Levi, fazendo todo o detalhamento. Olha, agora vamos fazer o seguinte, nesse dia funcionou com 256, aí eu tenho que baixar a tarifa. Nesse dia funcionou com 2, eu volto a tarifa para o normal. É assim que funciona? Não é. O pagamento não é de acordo a velocidade que eu tive para operar. Então essa é uma das coisas, Roberto, que eu tenho chamado a atenção da Anatel. Como é que a gente garante esse chamado valor médio para a utilização? Então eu acho que é isso. Se o problema é investimento, se o problema é a legislação da antena, então bora partir para cima, essa é a falta, bora, tá bom. Vamos fazer a força-tarefa no Brasil, que falta antena. Agora eu pergunto, com as antenas que tem, nos lugares que tem, por que que continua tendo problema? Aí tá bom, a nossa pobre, o Chorrochó, ou lá o ponto que inclusive, lá de Roraima, inclusive, que não é, todo mundo fala do Chuí ao Iapoque, mas não é o Iapoque. É o Caboraí. É o ponto mais, ao norte, mais distante do Brasil. Que fica aproximadamente a uns 4.300, 4.400 quilômetros em linha reta, se quiser chegar no Chuí. Portanto, é o ponto mais distante. Vai lá, hein, Gil, velho? Chega lá, a banda tá largada. Aí a gente condena, esse aqui é o debate central, e é essa a tarefa, aí eu não culpo nem as empresas, porque eu acho que essa é a tarefa do poder público. Por isso que nós constituímos a Anatel, por isso que tem ministério, que é pra gente ir pra cima e dizer, tá bom, você tem uma concessão, esse é um serviço público. turismo público. Tchau.